Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Desenhista, esse... Como que a gente pode definir o Gabriel, Marco? Desenhista, pô! Um desenhista incrível, né? O cara faz um trabalho absurdo, né? E a gente teve um papo muito gostoso com ele, a gente falou bastante sobre o processo de trabalho dele. Enquanto ele se dedicou, nesses últimos tempos, pra produzir numa quantia insana, ele fez um projeto de 365 desenhos, né? Um por dia, e isso projetou ele de uma maneira espetacular. Hoje ele tem, acho que, mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, um negócio absurdo desse, né? E a gente também falou sobre o preço disso, a gente falou sobre como ele tomava café e ficava numa rotina doida, trabalhando. Também falamos sobre a paixão dele por Teen Titans, o sonho dele de trabalhar com Teen Titans. Inclusive a galera que no Instagram tira foto da mesma maneira que ele faz os desenhos, né? Incrível, né, Marquinho? Sensacional! E como sempre, Henrique, vamos pedir pro pessoal avaliar a gente lá no iTunes, pessoal. Por favor, vocês que nos ouvem pelo iTunes, deixem a sua avaliação aí, as suas estrelinhas pra alimentar a barriga de Henrique Lira. Olha só! E também, se você nos ouve no YouTube, deixa aquela sua avaliação positiva se você gostou do episódio, se você gosta do nosso trabalho. Por favor, não esquece de se inscrever no canal do Iconic e ativar os sininhos ali do lado da inscrição pra que você receba um e-mail todo o novo Iconicast ou o novo conteúdo do Iconic aqui agora em 2018, né? Ai, que maravilha! Eu pensei que você não ia mais falar o lance das estrelinhas da minha barriga, porque no anterior você falou... Você deixou passar, falei, nossa, 2018 vai começar diferente. Aparentemente, as pessoas não mudam, não é verdade, Michael? A gente tava voltando de férias, né? A gente tava chegando no V, no tranco ainda. A nossa dicção ainda tá meio... É, a gente tá meio sonolento, né? Mas tudo bem, faz parte, faz parte. Não, legal, mas vamos lá, vamos lá, legal. Tudo bem com você? Muito obrigado por acordar às 10 da manhã pra gravar com esses dois nobres infelizes. Não, tranquilo, tranquilo. Tá com os birg. Obrigado, cara. 10 da manhã, acredita se quiser, não é pra todos. Muitas pessoas, às 10 da manhã, se sentiriam chateadas. Você é um cara matinal? Então, eu costumo não ser, mas ultimamente eu tô com uma rotina de sono muito boa. Olha aí, o que aconteceu? Eu merguei excepcionalmente, assim, porque normalmente é aquela coisa, né? Eu fico acordado de madrugada, aí acordo pelo menos ali umas 11 da manhã. Olha aí, então agendamos o podcast e foi um motivo, eu tô ficando feliz, é uma motivação pra você acordar mais cedo. Eu esqueci de perguntar, o que é um horário bom pra você, que você tá falando, uma rotina boa, qual que é a rotina boa pra você? Acordar às 10? Uma rotina boa... Ah, vai, acordar umas 8, 9 horas e daí dormir até meia-noite, pra mim é uma rotina boa, porque aí parece que rende mais o dia, sabe? Jesus, Maria e José. É que assim, eu tô ficando velho, sabe? E aí eu tô acordando agora às 6 e meia. Ah não, pode parar. E eu acordo feliz, cara, eu acordo de noite, acordar de noite é muito frustrante, mas eu acordo de noite. Ah não, vamos com calma, vamos com calma, às 6 e meia não. Eu dou tchau pro William Bonner toda noite, eu falo boa noite com ele, vou pra cama e acordo felizaço, às 6 e meia. Hoje eu acordei, eu tava meio preocupado que eu esqueci meu celular no carro, né, lá embaixo no apartamento, e eu fiquei com preguiça de descer, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ficar sem despertador, né? Ó, eu sem despertador acordei 7 horas, cara. E esse foi o despertador. Falei, eu tô querendo... A paranoia do sem despertador, né? É melhor, na verdade, né, você dorme meio assim, não, eu preciso acordar, preciso acordar, preciso acordar, preciso acordar, e na verdade eu acordei, eu tenho acordado também umas 7 e meia, né, acordei antes, acordei às 7. Ah não, gente, tipo, não, 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 vamos dormir mais. Assim, eu durmo bem, cara, eu durmo bastante, o problema, na verdade não é problema, mas é que eu não rendo muito de noite, assim, só quando eu tô muito pilhado com o trabalho, com o estudo, que eu vou até de madrugada e não percebo, mas geralmente eu não rendo de noite, eu rendo mais de manhã e de tarde. Nossa, de tarde pra mim é o pior período, ali das... Quando o sol tá mais alto, sabe, ali meio-dia até mais ou menos umas 4 da tarde, pra mim é sempre o horário, assim, que a minha cabeça tá mais devagar. La siesta. Você não desenha, você não trabalha, assim, de tarde? Não, não, trabalho, trabalho, mas é sempre o pior horário. Aí, de manhã sempre dá certo e de noite também é sempre muito bom, mas aquele período da tarde eu detesto. É, depois do almoço, assim, que tá meio... É, é. É, exatamente. A gente passa os nossos dias esperando o próximo motivo que a gente... o próximo momento que a gente vai se frustrar com nós mesmos, né? Ah não, daqui a pouco é tarde. Ah não, daqui a pouco é... Eu tenho me obrigado bastante a funcionar de tarde, sabe? Eu também... Antigamente eu criava muitos empecilhos pra mim mesmo também, eu não me ajudava muito, né? Então eu, por exemplo, eu, sei lá, deitava no sofá, sabe? Não, só vou dar uma descansadinha, né? E sabotava completamente. Exatamente. Agora eu... Mas aí o que você tá fazendo agora? Agora eu me obrigo a fazer as lives de tarde, né? Que eu tenho feito live no Twitch de tarde e eu tenho que ficar ali, então eu não posso sair, porque senão as pessoas vão ficar, né? Vendo uma cadeira, né? E é muito bizarro isso. Então eu tenho que estar ali... Uma porpeta no sofá. Eu tenho que funcionar, cara, me alongo bastante, sabe? Até levanto, assim, pra poder fazer alongamento. Ah, mas é uma boa tática, é uma boa tática. É, eu jogo uma água na cara, tomo um banho, sabe, pra... Refrescante, assim, pra me dar energia, cara, porque eu tenho que funcionar, sabe? É o Gatorade do Marco Eiffel, então. Isso, café. 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 Café, né? Muito café ao longo do dia. É, nessa eu tinha uma época que eu tava com um taquicardia, eu não conseguia fazer uma linha reta. Ah, mas aí que é bom, pô. Eu sei que o café desceu quando começa, assim, a bater forte, coração. Forte emoção é isso. Olha aí. Caramba. Você tem sono, Gabriel? Quando eu tô nessa de trabalhar de madrugada, daí é complicado, porque aí eu vou tentar dormir e é muito difícil, né? Porque aí eu só vou conseguir dormir, sei lá, 5, 6 da manhã, sabe? Nossa. Pera. Você vai dormir 5, 6 da manhã? É, mas eu acho que tem mais a ver com a rotina de sono do que com cafeína, sabe? Porque de noite eu não tomo café. Eu ia falar também. Ah, boa. Um bom começo. A minha esposa, ela tem esse problema de, ah, eu não consigo dormir cedo, mas, meu, como é que você vai dormir cedo também se você fica olhando pra uma tela brilhante, assim, na sua cara? Você não tem como relaxar com isso, né? É, tem essa. É muito forte. Eu sou bem culpado disso daí, tá? Eu instalei uma coisa muito legal no meu Mac, que é o Flux, chama Flux. Ah, sim, sim. É um aplicativo, é muito legal, que ele muda a frequência da luz do seu computador de acordo com o horário. Então, à noite, a tela fica muito amarelada, assim. Isso força menos o olho, ele te ajuda a você naturalmente entrar no seu ciclo de sono. Então, fica a sugestão. Ah, isso tem no iPad, mas eu acho meio esquisito, porque distorce toda a cor, sabe? É, pra quem é artista, não, né, caceta. Eu tô falando, se você for ler... Desculpa, a gente tá num podcast aqui de escritores. Culinária. De culinária. Caramba. Não, mas eu tô dizendo, caso você esteja fazendo outra coisa. Se estivesse só fazendo linha, se estivesse só fazendo esquete, tudo bem. Mas se você vai fazer cor, esse tipo de coisa, pô, aí não é, caramba. Aí não rola. Tu tem suas exceções, né, Marcio Árvore. Deixa claro. Gabriel, eu ouvi dizer que o Marco, ele acompanha o seu trabalho faz tempo. É vero isso, Marco? É vero, é vero. E a produção do Gabriel é absurda, né, cara? Isso me assusta. Sim. Não, não é... Pô, obrigado. Isso assusta você. Me fala a marca do café que você toma aí, que... Ah, não, o segredo é a quantidade. É aquela coisa, tomar a fé pra começar a taquicardia. Começou a tremer, tá no ponto pra produzir. Na verdade, o Gabriel tá dormindo assim, com o braço mexendo sozinho, de tanta cafeína que ele toma, sabe? Aí o pessoal vem mandar mensagem, Gabriel, nossa, esse traço mais termidinho, como que você obtém esse resultado, né? Pô, imagina. Isso é canado, cara. É, muito bom. E, cara, de onde que veio o teu gasto pra você produzir tanto? O que que mudou na tua vida pra você falar, ok, agora eu vou produzir que nem um camelo? Ó, o... A forma como eu fiquei conhecido, como o meu trabalho ficou conhecido na internet, foi por conta de um projeto que eu fiz em 2014, que foi o 365 Dias de Doodles. Era uma época que não tinha tanto projeto de 365 dias, não vou dizer que eu inventei o formato, de forma alguma, mas como eu fui um dos primeiros artistas que fez um projeto desses de 365 dias, aí apareceu muito em rede social, apareceu muito artigo de blog, falando sobre o meu trabalho, e o foco desse projeto era produzir em quantidade, né? Independente da qualidade do desenho, era sempre produzir em quantidade. E aí eu acabei levando muito desse projeto pra minha abordagem no meu trabalho mesmo. Muitas vezes eu foco muito mais na quantidade do que ficar com aquele preciosismo daquele desenho perfeito, sabe? Cara, mas se sem preciosismo você já obtém esse resultado, eu quero ver como preciosismo. Eu tô vendo seus doodles aqui, o que é isso, cara? Uma coisa que eu tenho muito que focar e vai ser um dos meus objetivos em 2018 é melhorar a minha arte final, cara, porque é uma coisa que eu sei que não é o meu ponte e é um negócio que eu fico sempre fugindo, sabe? Eu achei engraçado o que eu li no seu DeviantArt que você parou de postar lá, né? Você fez um textão no DeviantArt? Foi, fiz textão. Fez textão. Tem que falar, tem que falar, tem que falar, né? Você tava agradecendo a galera que te acompanha, mesmo depois de meses sem postar, e aí você compartilha um pouco do que você tava produzindo, né? E você comenta lá que você tá voltando aos fundamentos, porque em suas palavras você é o cara que pulou a educação de arte, né? Tamo junto, Gabriel. Exatamente. Tamo junto, cara. Então você tá num movimento de voltar pros fundamentos, e como tá sendo pra você estudar fundamentos mesmo depois de já estar produzindo já faz uns anos aí? Então, esse processo começou em 2015, quando eu comecei a entender que direção eu queria levar no trabalho, era fazer comics, né? Fazer histórias com meus desenhos. Daí eu comecei a estudar, principalmente anatomia, agora eu tô entrando em perspectiva, e é interessante que assim, são os estudos que não são tão interessantes de eu poder publicar esses estudos online, não são coisas muito bonitas, mas elas acabam ajudando o meu trabalho no longo prazo, sabe? Ah, com certeza, né? Porque a gente sempre gosta de reforçar aqui no Cache a importância de quem quer desenhar realmente estudar os fundamentos, né? E não só no desenho, qualquer coisa da vida você tem que entender os fundamentos, né? Sim, é aquela coisa, né? Tem que aprender as regras pra depois se quebrar. É isso, isso. Porque quando a gente pula os fundamentos, eu sinto que a gente tenta construir uma casa sem a estrutura fundamental abaixo. Exatamente. Eu sinto que as pessoas colocam a calça e depois colocam a cueca, sabe? É, exatamente. Próxima analogia. Fica bem giloso. Pronto. Vai, próxima. Manda volta. É, assim que eu me sinto, cara, quando as pessoas falam, não, eu não quero estudar fundamentos. Primeiro ela coloca uma calça e sai, e aí depois ela coloca a cueca. É a sensação que eu tenho, eu viro o Capitão Sunguinha. E pra algumas pessoas demora pra perceber que mesmo o seu estilo sendo cartoon ou mangá ou qualquer coisa nesse sentido, você precisa entender o fundamento pra depois estilizar aquilo. Se você tenta desenhar a partir de algum outro artista, a partir de um estilo já pré-estabelecido, você tá usando uma segunda fonte, né? Você não tá estilizando nada da realidade. Você tá estilizando a partir de um desenho de uma outra pessoa. É, e sabe, eu entendo as pessoas pensam assim, porque eu já pensei assim, sabe? Porque você não quer fazer artes que você não vai ter orgulho de compartilhar artes que você não acha bonito. Então as pessoas, elas veem o resultado final, elas... Estudar fundamentos não é algo palpável. Não dá pra você vislumbrar, às vezes, a pessoa tem dificuldade em entender o que que isso vai trazer de bom pra ela, né? Aí a parte mais difícil de estudar fundamento é você ter a consciência de que os primeiros desenhos, eles vão ser muito feios, né? É como se você começasse a engatinhar pra poder andar, sabe? E por que que você deixaria de fazer, entre aspas, desenhos bonitos, né? Aqueles mais tranquilos pra fazer uns desenhos que são feios, que vão te frustrar? Então é meio difícil, né? Ter essa mentalidade de estudo mesmo e gostar do processo. Você gosta do processo? De estudo ou você faz só porque precisa? Um pouco dos dois, mas eu posso dizer que eu gosto. Porque eu conheço muito artista que faz estudos a partir de... Como que se diz, é... A partir de desenhos prontos. Tipo, a pessoa, já na obra dela, no desenho que ela vai publicar na internet, ela já faz estudos pra aquele desenho especificamente. Faz sentido isso? Sim, sim. No meu caso, não. Eu gosto de fazer o estudo pelo estudo, sabe? Sim. Então eu tenho, assim, eu tenho vários sketchbooks só de figura humana, de anatomia, de esqueleto, etc. Eu consegui ganhar gosto por isso. Eu sei que não funciona assim pra todo artista e acho que não tem problema nenhum. É, pra mim foi muito difícil estudar fundamentos. Na época eu tava mais engajado em trabalhar só com ilustração, não era tão divertido, sabe? Mas eu fazia mesmo assim, porque às vezes a gente só tem que fazer independente de gostar ou não, na minha opinião. Porque o que veio depois daquilo foi importante, né? E eu acho que dizer que você falou é muito importante. Você tem que achar uma forma de fazer aquilo ser divertido pra você. Porque, por exemplo, pra mim isso da anatomia é muito, muito divertido. Eu tenho o maior prazer em tentar entender ali um músculo diferente ali no braço, que eu não sabia desenhar antes, entendeu? Agora o negócio que eu não tenho prazer nenhum em desenhar é perspectiva. E é um negócio que eu tô, assim, lutando pra colocar no meu trabalho e ganhar gosto de fazer isso, porque eu não gosto, entendeu? Sim. Você acha que talvez seja porque fazer perspectiva é mais frustrante, no sentido de você não conseguir obter o resultado que você quer, da mesma facilidade que hoje você obtém o resultado com a anatomia? Também, e o meu problema é o maior com perspectiva, é porque é muito técnico, é muita linha, e eu sei que no final, no longo prazo, no final do seu trabalho faz uma diferença enorme você ambientar os seus desenhos, você construir um... Você construir ali um ambiente que faça sentido, que seja lógico, mas o processo de você construir ali as linhas de... Ai, como que fala? De estrutura. É que eu sempre... De estrutura, isso. É tudo muito analítico, é quase matemático, sabe? Sim, sim. Então, pelo menos pra mim, não envolve um processo criativo, você não coloca tanta criatividade na hora que você vai montar uma perspectiva de um cenário, de uma cidade, de um cômodo, entendeu? Pra mim, essa é a dificuldade. Ah, é. E eu penso que, assim, um dos grandes motivos das pessoas não gostarem de estudar fundamentos é porque é muito frustrante. A gente já não gosta de ficar se frustrando contra a tua frequência. Eu acho que se divertir, o processo de você se divertir com essas coisas que talvez não sejam tão divertidas é você aprender a viver com a frustração também de não ter um resultado interessante. Se você não se divertir em fracassar, entre aspas, saca? Sim. Tipo, ai, que delícia, errei de novo. Ai, meu crânio parece uma cadeira. Que ótimo. Cara, eu posso dar uma dica de como eu tenho me divertido estudando fundamentos? Que eu encaro muito os fundamentos e o estudo do desenho, hoje em dia, né? Que eu não encarava dessa forma, por isso que eu não gostava de estudar. E hoje eu sinto prazer, é até esquisito falar, mas eu sinto prazer estudar fundamentos. É você pensar nos estudos como se fosse um jogo, sabe? Eu parei pra pensar, por que eu gosto de Dark Souls, por exemplo? O Dark Souls é um jogo que você morre muito, é muito frustrante, sabe? Mas o prazer de você conseguir passar os obstáculos e meio que decorar esses obstáculos faz com que o jogo seja divertido a longo prazo. Então, eu acho que o pensamento pra estudo de fundamentos é muito parecido, sabe? Então, por exemplo, eu crio mini desafios na minha cabeça, sabe? Então, eu tô estudando anatomia, que nem você comentou ali, de um certo músculo, né? Então, eu faço os estudos, eu faço as cópias daquele músculo e tento depois reproduzir esses músculos de cabeça, né? E se eu consigo fazer e eu consigo reproduzir de cabeça, sei lá, hoje em dia eu tenho já uma felicidade, sabe? Uma coisa que eu acho interessante é que pra mim eu vou montando um arquivo na minha cabeça, né? Aquela coisa, comparando, usando essa tua analogia do jogo, pra mim, especialmente a anatomia, é muito fácil de perceber o progresso que eu vou fazendo. Porque primeiro eu comecei tentando entender os músculos mais básicos, aqueles que sempre aparecem, e aí agora eu tô num processo de entender alguns mais complexos que você precisa de um certo ângulo, de uma certa contração pra entender, sabe? Então, pra mim, isso faz muito sentido, essa coisa da analogia com o jogo, que você vai progredindo. Você vai ganhando achievements, né? Você vai ticando, assim, algumas coisinhas que você conquista, né? Então, ah, conquistei. Claro que você não vai saber 100% e provavelmente você vai ter que voltar nos mesmos músculos depois, né? E depois, e depois. É pra sempre, mas... Só que você entender e conseguir reproduzir isso num desenho, principalmente quando você tá criando, né? Só sem referência, só tentando fazer uma criação, assim, de cabeça, e você fala, puxa, aqui tem esse músculo que eu não sabia antes, e isso dá uma chavinha, assim, na cabeça, né? Tipo, caramba, que legal. Sim, sim. Aí você descobre que tem outros 200 que você não sabe, e aí você ouve. Dark Souls, cara, quando você passa de uma fase, você olha lá no horizonte, você vê aquela cidade imensa que você vai ter que explorar já já, saca? É exatamente isso, cara. É gostoso, é massa. Eu acho que a diferença entre o Dark Souls e o lance do Fundamentos é que não dá pra vocês comparar muito no Dark Souls. E nos Fundamentos, a pessoa tá lá todo dia vendo o trabalho de outras pessoas, se sentindo miserável. Não, Rick, você se compara, porque no Dark Souls você é invadido a todo momento por pessoas mais fortes que vão te matar. Ah, tem isso aí? Aí você fala, meu Deus do céu, como eu sou fraco. Eu preciso grindar, eu preciso melhorar. Eu preciso grindar. Grindar é ótimo. Ai, sistemas jogatícios. Gabriel, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é que você se considera um full-time overthinker. Sim, sim. Então você tá aí, período completo, pensando demais. Por que você diz isso? Porque a minha... Acho que o meu maior problema no meu trabalho é quando eu começo a overthink, a pensar demais, porque... Ah, como explicar? Cara, no meu processo, eu preciso entender tudo aquilo que eu tô fazendo no meu desenho. E no momento que eu não entendo por que que eu tomei tal decisão, eu começo a surtar. Você entendeu? Então eu diria que esse é o meu maior problema e também uma característica do meu processo de trabalho, porque no momento que eu não entendo algo que eu tô fazendo, eu começo a pirar. Mas você não acha que é algo parecido com o processo de estudar isso? De você ter a curiosidade de entender e refazer? Ah, sim. Com certeza. É parte do processo, sim. Mas não é algo que eu lido muito bem. Eu detesto não entender o que eu tô fazendo. Olha, eu conheço pessoas que adoram, viu? Não, brincadeira. É, não. Eu conheço também pessoas que a graça no desenho, elas gostam de desenhar unicamente pelo fato de você ter os acidentes felizes, né? Você ter aquela coisa de... A serendipidade. Desfontaneidade do meio do processo. Sim. É, tem isso. Eu acho que tem que fazer parte, mas se basear nisso é... É jogar moeda no posto de sorte, né? Eu concordo. É jogar uma moedinha e falar vai, fica bom, pelo amor de Deus! Exatamente. Acho que não pode ir tanto pra esse lado também, né? Tem que tomar cuidado. Sim. Mas aí o que acontece? Ok, vamos lá. Você tá fazendo um trabalho e aparece uma coisa... Aparece um Pokémon que só aparece a silhueta dele. Você não sabe quem é esse Pokémon ainda. O que você faz? Qual que é a sua história? Depois de pirar, o que vem depois da piração? Eu costumo acreditar no meu bom gosto e no meu instinto. Boa. Pra terminar o desenho, né? Mas depois, depois que eu entendi que eu não sei tal coisa, depois que eu passei por tal dificuldade, não vou deixar isso me impedir de terminar o desenho. Vou terminar, mas... Depois que eu terminar o desenho, vou atrás daquele conhecimento que eu não tinha. Isso é muito interessante, né? No desenho, porque você vai encontrando coisas que você não entendia. Sim, com certeza, Kai. E você costuma fazer muitas concessões em relação a isso, do tipo, ah, eu entendo que isso aqui eu não domino ainda, mas vou continuar o que eu tô fazendo e depois eu vejo o que eu faço. Essa é a sua postura? Até o meu disso é aceitável pra você? Essa é a minha abordagem, totalmente. Só se... Nem se eu utilizar o meu instinto ou o meu gosto, nem se depois eu utilizar essas coisas. Ainda assim, eu achar que não tá bom, que não tá aceitável, daí eu jogo fora e eu vou pro sketchbook pra estudar o que eu não tava compreendendo. Exatamente. Que impressionante. Davin te disse uma vez, né? Que nenhuma obra é finalizada e sim abandonada e a gente... É, eu particularmente levo isso muito pra vida também. E você falou uma coisa chave que eu queria falar um pouquinho mais, que é em relação a você confiar no seu bom gosto. Eu vou trocar a palavra bom gosto por percepção. Percepção, boa. E, cara, como isso é importante, como isso faz a diferença pra mim. Porque, pessoalmente, o meu processo, seja com design, seja com ilustração, seja fazendo um ovo frito, é que eu tento muito até sair algo bom. Eu acho que boa parte das pessoas fazem isso, mas enfim, não é de primeira que sai alguma coisa boa comigo. Sabe? Dificilmente. E a gente vai lá e tenta e tenta de novo e tenta de novo porque é a técnica tentando dar a mão pra percepção, sabe? É a técnica como se ela estivesse escalando uma montanha, a percepção tá lá em cima esticando o braço. Vem! Vem! Melhor um pouco! Boa, boa. Aí tá ali a minha técnica tipo Ai, caralho! Chegando! Tentando subir. Aí vai, vai! Pega aqui! É assim que eu me sinto às vezes quando eu tô produzindo, sabe? Não, eu consigo... Eu consigo... Relatable. Ah, que bom. Que bom. Você sente isso também, Marquinho? Cara, com certeza, assim... Acho que percepção e técnica elas andam juntas com... Sei lá, como se você estivesse tentando passear com um gato na rua, assim, sabe? Pera, dá pra fazer isso? É, numa coleira. Aham, dá. É meio loucura, mas dá. Enfim. A percepção é como se fosse o gato e você tá andando com a sua técnica. Enquanto você tá andando com a sua técnica a percepção tá louca, assim, correndo, sabe? Indo pra frente, indo pra trás e você tentando alcançar ela, sabe? Eu acredito muito nisso porque, sabe, quando você percebe que o seu desenho não tá bom o suficiente, não tá bom o quanto que você gostaria, isso é provavelmente a sua percepção indo na sua frente, sabe? Indo na frente da sua técnica. Então, você precisa alcançar ela de alguma forma. E, às vezes, quando você acha que o seu trabalho já tá bom o suficiente, provavelmente é que a sua percepção tá pra trás da sua técnica, sabe? Você precisa... Você tá lá na frente... Ah, não. Essa analogia é muito boa. Essa analogia é muito boa. Saca? Você tem que puxar a percepção porque... Desculpa, mas dificilmente quando você acha que o seu trabalho tá bom o suficiente, ah, tá muito bom, sabe? Provavelmente a sua percepção... Ele tá bom, de fato. É a sua percepção que tá baixa, na verdade. Não é necessariamente a sua técnica que tá muito apurada, sabe? Sim. E esse... Elumine. Esse gap, você nunca consegue... Você nunca consegue exatamente acabar com ele, né? Ele sempre vai existir, mas você tenta reduzir ele o máximo possível. Acho que vai subindo juntos as duas linhas, sabe? Também. Mas, por favor, por favor, me ilumine. Me ilumine Marco, me ilumine Gabriel. Como, então, que eu melhoro a minha percepção? Por favor. Gabriel, qual a sua sugestão pra melhorar a percepção? Eu acho que a percepção é o mais fácil porque a percepção acaba sendo o conteúdo que você consome, né? Exatamente. E, por exemplo, o meu gosto quando eu tinha 15 anos, pô, eu via qualquer imagem ali. Se era no estilo de anime, mangá, eu já pirava, eu já achava incrível. Pra mim, era suficiente. Você entendeu? Aí, uma coisa que mudou muito o meu gosto foi a idade, né? Você vai envelhecendo, você vai mudando os seus gostos. Mudou o gosto, dor nas costas, você vai filtrando os seus gostos. Dor nas costas, tem genit, você vai filtrando, exatamente, você vai filtrando os seus gostos. Uma coisa também que muda os seus gostos e aí tá atrelado à técnica, por exemplo, agora eu tô tentando entender perspectiva. Então, automaticamente, o artista que ele consegue, ele entende de perspectiva, ele consegue colocar aqui no trabalho dele, já me atrai trabalho, você entendeu? Já é uma coisa que eu vou gostar. Porque é uma habilidade, é um ativement que eu tô tentando adquirir aqui no meu trabalho, você entendeu? É, faz sentido. O seu foco tá nisso agora, né? Sim. No meu caso, eu acredito que pra você aumentar a sua percepção, é meio que isso que o Gabriel falou, né? Mas uma outra dica também é você procurar por boas referências, poucas e boas referências, sabe? E boas referências no sentido de não só abrir um ArtStation da vida e dar um random ali, pegar um artista aleatório e sei lá, sabe? Mas procurar pessoas que são, digamos assim, bem respeitadas já no meio, sabe? No mercado. que são expoentes. Exatamente. Porque essas pessoas, isso vai depender um pouco menos de você, mas vai depender um pouco do consentimento geral de que aquela pessoa é boa. Então, se você tenta entender o porquê que aquela pessoa é bem reconhecida e é boa, é considerada boa, né? E tá, por exemplo, em grandes empresas ou trabalhando pra clientes bacanas, isso provavelmente faz com que essa pessoa tenha um bom trabalho, né? Que ela tenha um trabalho reconhecido. Então, começar a filtrar suas referências porque eu acredito muito que os artistas que eu gosto, eles não dependem da inspiração, sabe? Que nem a gente comentou anteriormente, sabe? Que o cara não vai depender de jogar uma moeda pra cima e dar sorte de cair e desenhar algo bom, sabe? Ele tem que ter um trabalho constantemente bom durante um bom tempo também, sabe? Então, eu acho que ter poucas e boas referências que não dependam só de você é uma, eu acho que é uma boa dica, cara. E é bom que vale pra qualquer mercado que você tá, né? Porque você, ah, vamos dizer, eu quero entrar em animação. Quem são os melhores profissionais dessa área? Vai atrás deles, segue eles em tudo que é rede social, todos os lugares onde for possível e tenta entender o processo e tenta entender a carreira, o que eles fizeram. Ah, eu quero entrar em editorial. Quem são os expoentes na área de editorial de ilustração? Vai atrás dessas pessoas. Perfeito, cara. Exatamente. Eu acredito muito nisso porque, e assim, os mais respeitados, por exemplo, sei lá, na Disney, a gente tem Glenvilpo, a gente tem vários artistas que são respeitados. Então, você tentar entender o porquê a carreira, que o Gabriel falou, perfeito, assim, você tentar entender a carreira daquela pessoa me ajuda muito, principalmente, sabe? Quando eu estudo um pouquinho a história daquela pessoa, o trabalho daquela pessoa, acaba que faz muito sentido, né? É bem coeso. A história, geralmente, tá junto do trabalho, da qualidade do trabalho da pessoa. Sim. Outra coisa importante é você trocar figurinhas com outras pessoas. Com certeza. Ver quais são as referências delas, dê as suas pra elas, receba dos outros, né? Acho que isso também é uma troca muito rica, né? Pra mim, até 2015, eu não trocava ideia com ninguém, tá? Online. Eu sempre fui, eu sempre fui, é... bastante presente em rede social, na internet como um todo, mas até final ali de 2015, começo de 2016, eu não conversava com outros artistas, porque eu ficava sempre muito intimidado. a pessoa, ah, a pessoa não vai responder, ou tipo, ah, quem sou eu, sabe? Ah, eu sou o cara que apareceu da internet e esse cara aqui mó foda, pra que ele vai falar comigo, sabe? E eu tinha esse pensamento. E aí eu comecei aos poucos a engatinhar, assim, e trocar mais ideia com as pessoas ali em final de 2015, 2016, e isso pra mim mudou muito a minha maneira de ver o mercado, de ver o... mesmo a comunidade artística, né? Nem falando de mercado, mas a comunidade artística, e também pegar dica com outras pessoas. Igual, por exemplo, agora pra Comic Con, há pouco tempo atrás, no último final de semana, foi no último final de semana, eu fui pra Comic Con holandesa, com a Laura Browers, a Siren do Instagram, e foi a minha primeira Comic Con vendendo prints, então assim, eu peguei dica com um monte de gente, artistas brasileiros e também gringos, né? Porque eu tava perdido, você entendeu? Agora, no primeiro final de semana de dezembro, rola a Comic Con aqui em São Paulo, e eu também fiz também o mesmo processo, perguntando pra muita gente, é... pra entender o máximo possível, porque eu não tenho, nunca... vai ser a minha primeira Comic Con aqui no Brasil, você entendeu? Uhum. Esse tipo de interação com outros artistas, te ajuda muito a compreender várias coisas, sabe? Não só técnica, mas como estratégia de mercado e mesmo como publicar seu trabalho, pra quem enviar seu trabalho, enfim. Então, você sente que essa questão de você estar em volta de pessoas ajudou muito você, talvez, a ter mais noção da realidade? Com certeza. Nice. Muito bom, né? Só pra complementar rapidinho essa questão das referências, né? Uma coisa que é muito boa também, pra você ter... saber se uma pessoa é uma boa referência ou não, é você entrar na referência das referências, das suas referências, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto muito de uma artista chamada Laura D. Austin, da Blizzard, por exemplo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é entrar no Artstation dela e ver quem que ela segue, sabe? Pra ver quem são as referências da minha referência. E aí, é meio que você chegar na fonte, sabe? Diretamente na fonte. Na fonte, sim. E é uma maneira incrível de descobrir os próximos artistas favoritos, né? Sim, sim. Ah, é. Principalmente, cara, nessas empresas tem muito artista fantástico que eles não são super conhecidos, sabe? Famosos. Eles, por exemplo, eles entraram numa Blizzard da vida, eles ficam por lá. Eles têm um portfólio muito que não divulga, sabe? É, uma coisa mais... Dentro da indústria, né? No mercado, eles são bem conhecidos. Isso, no boca a boca. Mas não tanto pro público. E qual que é... Cara, não tem um sentimento melhor do que você entrar no Artstation da vida e ver, sei lá, e descobrir um artista que... Por exemplo, a Laura que segue um cara, aí você entra e descobre um artista fantástico, assim, sabe? Que você nunca viu e vê um monte de imagem sensacional, sabe? Do nada. Recentemente aconteceu comigo, eu descobri o Drew Wolf, que é um artista que tava... Tava enfurnado lá na Valve, sabe? Ele não tinha nem portfólio, sabe? Aí, é... Apareceu na minha timeline uma vez um cara compartilhando o portfólio do Drew Wolf. Eu falei, quem que é Drew Wolf? Eu nunca ouvi falar desse... Cara, a hora que eu abri... Sabe quando, sei lá, parece que você descobriu o nome da Xuxa, assim, na sua infância, assim, sabe? Que é uma pessoa que tá presente na sua vida, mas você não sabia quem que era? Pra mim, era isso, sabe? Pra mim, em época, ali, de DeviantArt, acho que foi finalzinho de 2014, ou começo de 2015, de um artista que eu gosto muito, muito, é o Satin Tang. Ele é grandão no ramo de editorial nos Estados Unidos. e o Satin Tang, ele é um dos artistas, acho que ele é um dos mais originais hoje em dia, né? Você olha pro trabalho dele e fala, você não consegue compreender o processo de trabalho dele. Você fala, de onde esse cara tirou essas referências? De onde esse cara tirou isso, sabe? Teve uma época que eu fiquei muito fascinado e eu tava ainda atrás de entrevista, de artistas que ele gosta, de influências dele, etc. E daí eu acabei encontrando outros artistas que hoje são também, estão ali no meu panteão de artistas favoritos, que é o Sam Bosma, o Tomer Hanukkah, o Asaf Hanukkah. Então, é um processo que eu recomendo também demais, porque você acaba encontrando não só artistas muito bons, mas provavelmente você vai encontrar o teu mais artistas favoritos, entendeu? Isso vai te influenciar, isso vai influenciar, inclusive, na sua produção, né? Isso é muito importante, Levan. Com certeza. É, felizmente, tem muito artista bom no mundo, né, cara? Nossa, isso me deixa muito feliz. Você fez o seu projeto de 365 dias em 2014, né? Foi. E aparentemente isso te deu uma força para você continuar produzindo num ritmo muito louco, né? Foi. Primeiro, como que você conseguiu fazer 365 dias sem parar? Como parecia um dia bom e como parecia um dia ruim durante esse ano? Olha, eu olho para trás e falo, como que eu fiz 365 dias? Porque tem dias aqui em casa que eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada, mas tem que fazer, porque virou parte do trabalho. Mas eu acho que foi a coisa de você... Primeiro porque o projeto, antes do projeto ficar conhecido, foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo, né? De completar os 365 dias, porque no ano anterior eu quase não tinha desenhado, então eu estava... Eu estava quase parando de desenhar, final de 2013, você entendeu? Foi por isso que eu comecei o projeto em 2014. Outra coisa que eu estabeleci para mim mesmo, por isso que ele tinha esse nome Doodles, é que o projeto não precisava ser complexo, não precisava... Os desenhos não precisavam ser complexos, não precisavam ser ilustrações finalizadas. Se fosse um rabiz, qualquer coisa muito simples, já... Eu já tinha cumprido o dia, assim, entendeu? Sim, feito, mas não perfeito. Exato. Isso é o Jake Parker que fala isso, né? Exatamente. Eu gosto muito do Jake Parker. Que interessante, cara, mas e como que era para você desenhar num domingo, por exemplo? Ou num dia muito ruim? Aquele dia que você não estava afim de fazer, o que te fazia fazer? Uma coisa que me ajudou muito é que eu tinha uns temas já... Para esses dias muito ruins, esses dias sem ideias, os dias que eu queria seguir pelo caminho mais fácil, eu tinha uns temas já pré-anotados, você entendeu? Eu tinha um mínimo planejamento no projeto, você entendeu? Fora que tinha alguns períodos, por exemplo, no Halloween, eu fiz uma série de desenhos do Halloween, você entendeu? Eu tinha algumas séries que eu fazia, teve uma época que eu fiz uma série de desenhos baseados em cartoons dos anos 2000, teve uma série que eu fiz baseada em games. Então, esse tipo de desenho, esse tipo de séries, essas estratégias, elas me davam, elas me davam uns dias a mais, você entendeu? Uns dias que eu não ia precisar me preocupar com o tema do desenho. Sim. É, isso é muito bom, cara. Muito bom, cara, essa estratégia é muito boa, cara. Valeu. É perfeito mesmo. É porque, eu tenho essas também, sabe? Quando eu tô querendo fazer alguma coisa mais tranquilinha, aí eu pego, faço um retrato de Dota, assim, sabe? Porque se fosse qualquer outro dia, eu não ia fazer nada. Não, isso daí pra mim é um gift pleasure enorme, porque se você entrar no meu Instagram agora, sei lá, acho que 90% que você vai encontrar é fanart, justamente porque o que eu publico em rede social agora é coisa que eu tenho no meu tempo livre, assim, entendeu? Então aí, ah, eu não quero pensar muito, eu não quero fazer um negócio super complicado e, sabe? Aí eu pego, eu faço uma fanart. Sim. É o meu caminho fácil. é o personagem que você já conhece, você já sabe como ele vai agir, não tem que pensar tanto, assim, realmente. Exatamente. Isso é uma atitude de quem tem um autoconhecimento mais envolvido, que é muito importante, porque se você entende que num dia mal, num dia ruim, você não vai querer tomar uma decisão, você não vai querer ir atrás de ter que decidir o tema, e você já prepara o terreno pra isso, isso é muito inteligente, porque isso evita a procrastinação, né? Eu acho que você sempre ter um plano B no sentido do que que eu vou fazer, caso eu não queira pensar o que que eu vou fazer, isso eu acho muito importante, uma atitude muito sábia. Muito obrigado. Eu acho que... Essas cartas na manga. Eu acho que é um negócio que fomenta muito artblock, essa coisa do não saber o que desenhar, né? E eu acho que qualquer coisa é válida, literalmente qualquer coisa, você só tem o que desenhar. Desenha uma batata, desenha o Voltorb, né? Desenha o Voltorb que tá tudo certo. Caramba. E você ainda produz uma constância grande, né? Pô, eu queria que fosse mais, cara. Desde a época dos dudos, assim, eu ainda assim me dói o fato de eu não conseguir publicar todo dia. Caramba. Olha aí, e essa é a sua meta? Ah, não vou dizer que é minha meta, porque é algo que é praticamente impossível com a minha rotina de trabalho hoje. Mas pelo menos publicar a cada dois ou três dias é a minha meta, assim, é o meu ideal. Ah, interessantíssimo, cara. E o que que esses projetos, esse projeto em específico, tudo trouxe de bom pra sua vida? As consequências? Me deu meus primeiros clientes, porque era uma coisa que, assim, eu sempre desenhei, sempre tive como hobby ali, principalmente no ensino médio, eu sempre desenhava ali personagens de mangá, de cartão de que eu tava vendo, mas longe de ser algo sério. E em 2014, foi a primeira vez que apareceu gente interessada em me pagar pra desenhar. E pra mim, aquilo era um absurdo na época, né? Eu falei, nossa, como assim? E trouxe meus primeiros clientes, me trouxe um fluxo de trabalho, me fez entender muita coisa sobre o meu próprio ritmo de trabalho, o quanto eu conseguia produzir, a qualidade do trabalho que eu conseguia produzir em determinado tempo, você entendeu? Eu acho que, e essa coisa de produzir em quantidade, principalmente nesse começo, né? Porque eu tava voltando a desenhar, em 2013 eu quase não desenhei. Então, como eu tava voltando a desenhar, eu tava focando muito mais na quantidade do que na qualidade dos desenhos, né? E essa coisa de não ficar com esse preciosismo, de não ficar, ah, mas não tá perfeito, então eu não vou nem terminar isso daqui, eu não vou publicar isso daqui. Me fez perder esse preciosismo com os desenhos, sabe? Você já chegou a sentir vergonha de postar alguma coisa durante esses doodles? Ah, já, com certeza. Porque eu tava vendo mais a longo prazo, né? O desafio, ele valia mais do que aquele único dia. Muito bom. E olha que interessante, né? Os clientes aparecem independente dos desenhos que você não gostava. Então. Que demais, cara. E o que mudou da sua vida de 2014 pra cá? Nossa, muita coisa. Principalmente, eu acho que um dos momentos mais importantes pra mim depois de 2014 foi ali em agosto de 2015, que foi quando eu comecei a entender o que eu tava dizendo antes, né? Eu comecei a entender que direção queria levar no trabalho, e eu comecei a entender que mesmo você fazendo desenhos, era interessante você meio que escolher uma área de atuação dos seus desenhos, né? Quando eu comecei a entender isso, eu tive um breakdown enorme, assim, eu tive uma puta de uma crise, porque eu não conseguia decidir o que eu queria fazer, e daí eu queria ir pra um art school, mas é muito complicado pra fazer isso na gringa, e aqui no Brasil não tem nada que, não tinha, não tem, pelo menos em 2015, não tinha nada que me interessasse. Por exemplo, curso de design gráfico, pra mim, como ilustrador, não faz muito sentido, sabe? Sei bem, sim. Só se eu quisesse, por exemplo, ter um diploma, mas na atuação de fato, ali no ramo, não tem porquê eu fazer. Então, eu não queria fazer curso de artes, fine arts, como é que fala? Belas artes? Isso, isso. Também não me interessa, porque não é o meu foco trabalhar com várias mídias diferentes, claro que tem fundamentos incríveis no curso, mas eu acho que não seria algo que eu terminaria, sabe? Que eu ficaria apaixonado de fazer até o final, entendeu? Enfim, e aí eu comecei a ter todos, eu comecei a ter todos os questionamentos e eu comecei a fazer algumas perguntas pra mim mesmo, do tipo, por que que eu comecei a desenhar? O que que eu gosto? Por que que eu gosto de desenhar, sabe? Qual que é a minha coisa favorita nos desenhos, nos meus desenhos, enfim, em desenhos no geral, sabe? E aí eu comecei a entender que o que que eu gostava. Eu gosto de desenhar personagem, eu gosto de desenhar histórias, eu gosto de contar histórias a partir dos meus desenhos. E baseado nisso que eu acabei migrando pra área de comics. Perfeito, você fez basicamente uma autoanálise, né? Foi, foi, exatamente. Ótimo, perfeito. Gosto. Eu sei que pra muitas pessoas esse processo nem acontece, é uma coisa meio natural. A pessoa já sabe entreteneamente o que que ela quer fazer. Eu sei que pra muita gente é assim, mas pra mim não foi. E eu acho que quanto mais você se conhece, quanto mais autoconhecimento, você tem, mais fácil fica essa decisão de qual rumo você tomar. Assim, eu digo pra todo mundo que não vou dizer que porque eu escolhi entrar em comics, eu não pego outros tipos de job. Eu já peguei job em editorial, eu pego muito job de character design, mesmo não sendo meu foco. Mas se você entrega um foco pra quem tá vendo o seu trabalho, é muito mais fácil você fazer do seu trabalho algo comercial, você entendeu? Você fazer com que clientes te contratem, você entendeu? Entendi perfeitamente. Então, essas decisões todas eu fui tomando em 2015, e 2016 foi um ano de transformação, porque eu tava meio que, vamos dizer assim, definindo um pouco mais o meu estilo, definindo um pouco mais a cara do meu trabalho, sabe? E aí eu posso dizer que em 2017 eu colhi muitos dos frutos que eu plantei nos últimos dois anos, entendeu? Hum, aí sim. Caramba. E basicamente nesses... Agora em 2017, como que... O que o Gabriel tá fazendo? Que tipo de trabalho o Gabriel faz? Profissional, pago. Eu faço principalmente character design, o que não é o meu foco, não é algo que eu falo assim, nossa, o Gabriel Pigno, pelo que ele deve ser conhecido? Por character design. Não, não é o meu foco at all, mas eu acabo pegando bastante job de character design e quadrinhos. Hum, você tá frilando quadrinhos? Exato. Mas não posso, infelizmente não posso falar, não posso falar a respeito. Gostaria, mas eu posso falar a respeito. Ah, fique tranquilo, a gente já está acostumado com pessoas com segredos. É só o que a gente tem. Todo mundo vem, ah, então, eu tô lançando, eu vou participar de um doodle que a gente vai fazer de um lançamento de um míssil pra Marte, mas eu não posso falar qual que é a empresa que tá lançando. Uma coisa, um foco meu também, justamente pelo fato de eu ter vindo de rede social e eu ter muito, muito seguidor, eu ter muita gente que gosta do meu trabalho, gosta do meu trabalho pelo que eles veem em rede social, sabe? Porque o meu trabalho em rede social muitas vezes não é o meu trabalho de mercado. Então, eu não quero deixar essa peteca cair de produzir trabalho, como se diz, creator owned. Com propriedade intelectual dos outros, você diz? Não, eu digo, essa coisa de você partir pra trabalhos autopublicados é aí que eu quero chegar. Self-publishing? Self-publishing, isso. Porque, por exemplo, eu tenho trabalho, exato, é isso, você ficar nessa coisa de artista independente, porque eu vejo muitos profissionais de mercado tentando produzir o próprio trabalho, né, tentando entrar como artistas independentes, como, tipo, tentando ganhar em cima do próprio trabalho, sem ter que ter um cliente em cima. Quer dizer, você vende o seu trabalho pro seu público. Então, como eu tenho um público que paga pelo meu trabalho, eu não quero perder isso, mesmo eu tendo trabalhos dentro do mercado. faz sentido? Faz, faz muito sentido. É muito inteligente da sua parte, aliás. Eu acho que é muito interessante. Porque existe demanda no que você tá fazendo. É muito interessante, porque você tem redes sociais hoje em dia, é algo que você não conseguia no passado, ou pelo menos era muito difícil você conseguir ganhar em cima do seu próprio trabalho, seu trabalho pessoal. E hoje você pode, então é algo que eu não quero, eu não quero perder nunca isso, porque eu acho muito legal ter esse contato com quem, não só com o mercado, com quem paga pro meu trabalho, como quem gosta do meu trabalho. Você entendeu? Entendi, fantástico isso, cara. Não é nem uma pergunta, mas é só uma constatação que eu achei fantástica, achei muito bacana. Nós artistas temos muito costume de pegar referência, assim, né, pra fazer os trabalhos e tal, e muitas pessoas, principalmente os cosplayers, pegam o seu trabalho pra usar de referência nas fotos, né, cara? Eu achei isso, sim. Isso daí é uma coisa que eu acho muito incrível, e pra mim sempre, eu sempre vou achar incrível, toda vez que aparece alguém ali me marcando, eu surto, eu acho muito legal isso daí. É muito legal, né, cara? Principalmente a foto da Ravena aqui, sabe, abraçada. Cara, eu achei isso, assim, de um jeito, é tão genial isso, né, cara? Fantástico, é meio que fechando o ciclo, né? A gente usa muitas referências. Fechando o ciclo, sim, sim, sim. Segurem firme seus mexerões mal cozidos, temos um anúncio a fazer. Ai, oi, oi, esse episódio do Gabriel tá demais, né, gente? E, assim como ele, você tem muitos sonhos enquanto artista, você quer conquistar coisas maravilhosas na sua vida, eu te convido aqui a conhecer a saga do Artista Livre, um curso feito por mim, Henrique, que visa ajudar você, artista, a conquistar mais oportunidades, ser mais organizado, ser mais produtivo e chegar cada vez mais próximo dos seus maiores sonhos. Então acesse www.iconic.academy e conheça a saga do Artista Livre. E agora, dê volta para o nosso show. Cara, você tem hoje mais de um milhão de seguidores no Instagram, por exemplo, é um número arrasado, é um número arrasado, é um número ali, né? Você sente alguma diferença de quando você tinha mil e quando você tem um milhão? Lidar com o público é diferente, tem algum desafio? Ah, eu sinto diferença sim, eu tenho, tanto que, principalmente no Instagram, que é a rede social que eu tenho mais seguidores, eu acabo tendo um pouco de preciosismo na hora de publicar, porque eu falo assim, ah, isso é bom o bastante para mostrar para esse número de pessoas, entendeu? As outras redes sociais que se danem, então. Na verdade, não, o Facebook, eu acabo não, porque cada rede social acaba sendo um jogo diferente, né? O Facebook, eu só publico trabalhos que eu tenho certeza que eles vão aparecer no feed das pessoas, então, por exemplo, um sketch, um doodle, uma coisa muito simples, eu não publico no Facebook, porque eles têm aquele algoritmo bizarro deles, e é muito difícil das coisas aparecerem para as pessoas que gostam da sua página, sabe? Sim, sim, parece que você está gastando, né? No Facebook você está gastando posts, você coloca, entre aspas, qualquer coisa. Se você posta algo no teu Facebook que as pessoas não vão curtir, que não vai ser interessante para as pessoas, isso prejudica a sua página, porque o próximo post que você vai fazer, ele vai ter menos alcance. Ele fica menos relevante. Então, ele fica menos relevante, sua página vai ficando menos e menos relevante para as pessoas, então, no Facebook eu tenho essa estratégia, no Instagram eu acabo tendo um pouco de preciosismo pelo número de pessoas, e acaba que o Twitter é a rede social que eu estou mais confortável no momento de publicar qualquer lixo, você entendeu? Sim. E você faz isso? Faço, faço. Aí eu faço. Pô, imagina, cara. Porque eu tenho me sentindo no Twitter, então eu acho que para mim fica mais confortável, sabe? No Instagram é quase que você está, sei lá, erguendo um cartaz para uma cidade gigantesca ver, né? Para o estado, né? Dependendo até um país, sei lá, pequeno, né, cara? Olha, galera, olha isso aqui que eu fiz, não é muito esquisito isso? É muito esquisito, sim, sim. Uma coisa, um recurso que eu uso no Instagram é os stories, né, para postar estudo, algumas coisas assim bem básicas que eu não quero que tanta gente veja, porque stories é reduzido, né, o alcance de pessoas que vão ver. É dar uma filtrada, né? É dar uma filtrada, é. Eu sempre achei que o stories mostrava para mais pessoas, porque ele aparece ali em cima de tudo, né? Aqui tem a questão das 24 horas, mas... Não, e mesmo uma coisa de ver os stories, não é todo mundo que vê. Então, só para você ter uma ideia, eu tenho 1 milhão e 300 seguidores, no stories, a quantidade de pessoas que vêm é de 150 a 200 mil. Então, é bem reduzido. Ah, pouquinho, né? É, mas é tipo, acho que é um... É muito reduzido. É muito reduzido. É 20%, 15%. Live stream, o live do Instagram é menos ainda. Então, também eu consigo fazer isso para rabiscar e fazer uns negócios bem porco, eu jogo no live e não tem problema, porque só quem está lá na hora vai ver e nunca mais, entendeu? Sim. Aí, meu, só 100 mil pessoas vão ver, entendeu? Que legal. Ah, que demais, cara. E por causa dessa... dessa fanbase, assim, que você gerou, você pensa em fazer um Patreon ou algo do gênero? Eu tenho um Patreon. Marco, ele já tem, Marco. Eu tenho, mas ele está meio parado, eu preciso voltar para analisar ele. Não está sendo divulgado. Não está nos vídeos. Não, não, não está sendo divulgado. Não está, não está. Não está, porque ele está parado. Eu preciso voltar para ele. E uma coisa que eu quero fazer, principalmente em 2018, é fazer self-publishing, né? Igual, eu tenho uma série de desenhos que o pessoal gosta bastante, que é o Ícaro Zendesan. E eu estava prometendo esse ano que eu ia finalmente publicar uma graphic novel deles, mas eles acabaram dando certo por conta de uns trabalhos. E eu fiz umas viagens agora em novembro também, fiz convenção em lugar, e convenção em outro lugar. Daí vai acabar ficando para 2018. Caramba, hein, cara. E como que você faz agora para conciliar o trabalho profissional com o pessoal? Porque é muita coisa no prato. Você está falando que você vai dormir duas, três da manhã, que às vezes você vai dormir seis da manhã. E aí, como que você sobrevive nesse processo? Eu tento... Olha, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, muito pelo contrário. Eu tento, pelo menos, organizar o que eu vou fazer no mês e na semana. Então, por exemplo, todos os domingos eu tento planejar o que eu vou fazer, dividir o meu dia, por exemplo, no trabalho de cliente e trabalho pessoal, e tento fazer isso, sei lá, no último ou primeiro dia do mês. Criar esse planejamento uma hora, assim. Criar um planejamento para tentar visualizar o que vai acontecer no próximo mês, entendeu? E você faz muitas alterações no processo? No meio do caminho, assim? Você faz muitos ajustes? Como que é? Não costuma acontecer. Não, não costuma acontecer. Só se aparece algum job, assim, que o turnaround ou a entrega é muito rápida, aí eu posso mover alguma coisa, mas é raro. Entendi, entendi. Perfeito, cara. Perfeito. E você tende a se sobrecarregar de trabalho? Pegar mais do que a barriga aguenta? Sim, sim. Gabriel Piccolo, em a nutshell. Uma lágrima solitária, acabou de cair. Gabriel Piccolo, em a nutshell. Sim, absolutamente sim. Mas aí, normalmente, normalmente quando isso acontece, o que eu acabo deixando para trás, o que acaba sendo prejudicado, é os meus próprios projetos, entendeu? No caso, por isso que Icarus in the Sun ficou para 2018. Olha aí, porque você falou, não, não, pode mandar ir, não, tranquilo. Eu consigo fazer essa enciclopédia ilustrada, assim, manda aí. Caramba, cara. E você se arrepende depois de você falar, putz, seis da manhã você está lá, meu Deus, está reclamando que nem o Muttley, ou isso não acontece? Não, não me arrependo, não, não me arrependo. Só se algum trabalho de cliente que eu aceitei acabar, não prejudicando, mas atrasando o trabalho de outro cliente, aí isso não pode acontecer. Isso é algo que é tipo, no, no, assim, isso não pode acontecer. Mas se eu acabar atrasando coisa minha, não tem problema. Porque eu só peguei o tal job porque eu queria, você entendeu? Sim. Entendi. Poxa, mas que descaso com as suas coisas. Por que você trata eles com tanta falta de carinho? Acaba se prejudicando. Acaba sendo o, o, a peça fraca aí. Prioridades, né? Você não tem pesadelos com Icarus in the Sun? Ah, eu tenho, eu tenho, sim. Com o Icarus falando, você me abandonou! Tem, eu tenho, sim. Olha, e eles vêm te revisitar de noite, então. Vêm te revisitar de noite. Ou de dia, né? Você tá indo dormir seis da manhã, eles vêm te revisitar de dia. Cara, você se vê num futuro onde você vai ter menos trabalhos de fora e mais trabalhos pessoais? Sim. Onde você vai dedicar mais tempo às suas coisas? Você vê isso acontecendo? Vejo, absolutamente. Quero, quero. No momento, os jogos que eu pego, e eu tô numa posição confortável bastante pra fazer isso, porque quando eu comecei em 2014 e 15, eu não tinha essa opção, não tinha esse conforto. Mas os jobs que eu tô pegando agora, principalmente em 2017, foram só jobs que eu realmente queria fazer. Que eu achava interessante, ou que eu queria, sei lá, que eu achava interessante pra portfólio, ou porque eu achava o projeto legal e eu queria trabalhar naquilo. Então, no momento que esse tipo de projeto não me satisfazer, não me cativar mais, eu vou partir só pra trabalho pessoal. Quase um rei romano, não é? Despreza tudo que não gosta. Você não, você sim. Você eu cansei. Tchau. Não, mas é... Eu só posso fazer isso hoje porque eu tô numa posição confortável pra fazer isso, mas eu lembro que quando eu tava começando, eu tinha que pegar qualquer job que aparecia. E você se importava com isso? Isso te frustrava muito de você estar fazendo coisas que você não gostava no começo? Sim, com certeza. Nem sempre era um projeto que, uau, que legal que ficou isso daqui. Você sente que isso te motivava a trabalhar mais pra que você conseguisse... Melhorar mais pra que você conseguisse que isso não acontecesse novamente? Com certeza. Porque, assim, eu vejo muita gente, não necessariamente só da área de ilustração, sabe? Que não aceita fazer coisas que não é a paixão da vida dela. Ah, é? Sabe? É. Ah, não, meu, mas esse não é o meu sonho. Eu não quero fazer isso, sabe? Tá, cara, mas você precisa comer. E aí, o que você vai fazer a respeito disso, né? Porque, pô, eu acho que trabalhar com desenho já é um privilégio enorme, sabe? Não é, cara. Também acho, cara. Então, eu acho que você só pode começar a ter essas ressalvas pra trabalho quando o orçamento bate, sabe? Quando realmente você consegue fazer isso. Do contrário, eu acho que você tem que fazer o melhor pra aproveitar todo tipo de trabalho que aparecer pra você. Nem que seja como experiência, sabe? Mas acho que você tem que fazer o esforço aí pra pegar esse tipo de job, porque, como você disse, você tem que comer. Exato, cara. Você chegou a ter um momento de explosão, assim, no sentido de, cara, não aguento mais fazer coisa que eu não gosto? Ah, não. Ou não chegou a acontecer isso? Não chegou a acontecer, não. Não. Ah, que bom. Não, porque eu sempre tive essa ideia de, tá, não é o job perfeito, não é aquilo que, nossa, que eu sonho em fazer, mas tentar tirar o melhor proveito daquilo, sabe? Ainda assim, é desenho. Ainda assim, é algo que eu gosto de fazer. Sem dúvida. E você acha que existe algo como o job perfeito? Existe um job onde vão vir duas tailandesas na sua casa a fazer mensagem no seu pé? Mas você diz job perfeito pra qualquer artista ou job perfeito pra mim, Gabriel Piccolo? É, na concepção da vida de uma pessoa. Você acha que é possível um job perfeito? Pra você, no seu caso, existe um job perfeito pra Gabriel Piccolo? No momento, sim, existe. Olha aí. Ele não pode falar... Não pode falar sobre ele. Top secrets, baby. Não, não, posso falar assim. E todo mundo sabe. Tipo, eu tenho feito muita arte de jovens de titãs já tem um tempo. E pra mim, o job que eu tô atrás, assim, meu dream job no momento é fazer os jovens de titãs pra descer. Você entendeu? Então eu tô... Olha aí, sensacional. Eu tô penando pra tentar entrar lá. Então vamos ver. Chama a réu. Alô, chama a réu. Chama a réu. Não, mas é interessante você falar isso, porque eu tenho até um pouco de medo de você falar isso, porque você tá com uma expectativa muito alta de que vai ser perfeito. Mas ele já faz quadrinho, cara. Olha, conhece gente que trabalha pra descer ou já trabalhou e muita gente já jogou um balde de água fria. Ah, que bom. É, não, não. De verdade. É mais uma coisa... É uma coisa bem pessoal mesmo, assim. Não seria o job perfeito, por exemplo, por dinheiro, não seria. Com certeza não seria. Até porque eu sei que nessa área, o ramo de quadrinhos não é o que paga melhor. Eu tenho plena noção disso. Mas pra mim seria uma coisa muito pessoal. Agora, a job perfeito... É coisa de fã, né, meu? É coisa de fã, exatamente. Exatamente. É aquela coisa, assim, realizar o sonho da infância. Sim. É, tipo, eu entendo você, Gabriel. Eu entendo perfeitamente. Você sabe que não é aquelas lá, né? Só que, meu, tem coisa que não dá pra controlar, meu. Não dá pra controlar, né? E você já faz quadrinho, você já tem a consciência, você não tá começando agora, sabe? É uma parada que, pô, você já... Eu acredito que... Você não vai se frustrar, não, Gabriel. Eu sou time Gabriel. Sai fora, Henrique. Team Gabriel. Não, não, mas eu entendo totalmente o que o Henrique quis dizer, tipo, essa coisa de você ter um balde de água fria, porque tem muitos jobs que você fica idealizando e acaba não sendo lá aquela coisa, ou acaba sendo mais trabalho do que você imaginava, etc. Mas, voltando na pergunta, eu acho que não tem job perfeito pra qualquer artista. Eu acho que varia muito de cada um. Sim. Você já viveu o job da casa própria? Oi? Você já teve o job perfeito na sua vida? O job perfeito, você diz em questão de dinheiro? Não. O job perfeito... Também. Eu acho que engloba também. Mas no sentido de, cara, você tá satisfeito com todos os aspectos do processo. É exatamente aquilo que você sonhava. Entende? Entendo. Onde você não tem nada pra... Que você olha todos os aspectos daquele trabalho e fala, poxa, tá legal, sabe? Olha, não. O job perfeito nesse sentido, não. Porque eu já tive jobs muito bons em questão de orçamento, de pagamento, né? Mas não eram jobs que eu aproveitei tanto o processo e o contrário que não é verdadeiro. Eu já tive jobs que eu adorei o processo, em cada passo do processo. Assim, me dediquei e dei a minha alma no projeto, mas não pagou tão bem. Mas no final acabei nem ligando. Ah, eu sou muito disso. Esse é um defeito meu. Que eu sou muito idealista, sabe? Nos jobs que eu pego. Tem muitos jobs que eu pego, mesmo hoje, 2017, que eu pego muito mais pela realização que eu vou ter no projeto do que pelo dinheiro. Ah, sim. Você tenta balancear os dois? Ou se você pudesse, você só fazia o que você gosta mais e teria uma vida menos confortável? Eu tento balancear os dois, porque eu sei que, né? A gente precisa do dinheiro. Isso se chama adulto, né? Mas eu tenho a pender mais para o lado da realização e dos projetos que eu acho interessantes. Isso eu consigo até dizer que isso é meio que um defeito meu, porque nem sempre é um job que paga bem. Ah, cara, eu não acho que isso é um defeito. Porque se você pensa a longo prazo, assim, num caso que você não esteja passando fome, sabe? Que não fosse um caso de vida ou morte, eu não vejo problema nisso nenhum. Aliás, eu acho que é mais preferível até que você pegue algo que te realize. Porque no final das contas, para que a gente quer mais dinheiro, né? Se você pega os princípios básicos de que alguém quer dinheiro... Exato. Chega um ponto que tá bom. É, conforto. Exatamente. Dá. Já deu. Sabe, tá bom. Assina embaixo. Os outros trabalhos viabilizam, né? Esses mais ideais, assim, no sentido de realização. Os trabalhos que pagam melhor, eles vão viabilizar a possibilidade de você trabalhar em projetos mais interessantes, né? De certa forma. Isso tem a sua função também, né? É. E tem aquela questão, por exemplo, se é um projeto onde vai ter artistas incríveis trabalhando com você nele, só o aprendizado que vai estar envolvido aí vai se pagar por duas faculdades. Então, tem muito custo invisível nos projetos que você assume pra si mesmo, né? Boa. O custo invisível do quanto você vai aprender com os artistas que vão estar envolvidos no processo, quanto que isso vai fazer você crescer enquanto profissional, quanto que isso vai te deixar mais efetivo em questão de produção. E esses são os custos invisíveis, né? São os ganhos invisíveis. Então, é muito complicado quando você pega um trabalho que ele não te ensina nada e que você não consegue extrair nada de interessante pra você enquanto habilidade, sabe? Sim. Ou enquanto mentalidade. Só pelo dinheiro, eu não julgo quem faz isso. é importante fazer isso, né? Mas se você puder dar preferência por um projeto que você se realize ou que você ao menos aprenda coisas importantes, acho que é bem por aí, né? Assina embaixo totalmente. Pelo menos na minha vida, né? Não sei. Mas entre fazer um projeto, vamos lá de novo. Eu tô tipo o Silvio Santos falando, você troca essa Ferrari por uma caixa de fósforo? Sim. Né? No caso, por exemplo, então, de pegar um trabalho que te realiza e pagar pouco e não ser pago de jeito nenhum, mas fazer o seu próprio projeto. E aí? E aí, Gabriel? Uh! E aí? Eu não gosto de fazer pergunta fácil, tá? Você tá testando a moral do Gabriel, né? Já é uma pergunta de teste de moral, cara. Não precisa responder, Gabriel. É tipo o CLC, né? É o pessoal que faz CFC, né? Quando você tá tirando carta de motorista que tem aquelas perguntas sobre psicologia que é uma senhora está atravessando a rua. Você, A, para o carro, B, acelera. C, não sei o que é isso. Vamos supor, vamos supor que eu tô muito assim, eu tô numa situação com relação ao dinheiro. Eu tô muito confortável, tá? Eu fiz algum job ou uma sequência de jobs que eu me garanti por, vamos dizer, seis meses, tá? Uhum. Certo. Nesse cenário eu toparia fazer um projeto unicamente meu sem ser pago at all, assim. Nesse cenário eu toparia. Olha aí. Seis meses é o limite do Gabriel aí, viu? Não, não, seis meses, assim, eu digo, eu coloquei seis meses hipoteticamente pra, vai, digamos, fazer um projeto completo, sei lá, uma história, uma graphic novel, sei lá, mas esse seria um cenário que eu estaria confortável pra tomar uma decisão dessa. Agora, continuando as perguntas do Henrique, você tá num ônibus sem freio, tá? Cheio, lotado. Ah, não! Ah, não, 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 pode parar. Cheio, que desgramado. Ah, é um parlapatão. Você tem que atropelar... É um pontão mesmo. Você tem que... A escolha, você tem que atropelar um cachorrinho ou duas crianças? Porra. Cara. Eu não consigo opinar, eu vou fazer igual a Dória Félio da Dória. É, exatamente. igual que você não impõe aqui as perguntas. Eu sou católico. Ai, cara. Por que? A gente tem a oportunidade de fazer tantas perguntas fantásticas, tantas perguntas pra desarmar as pessoas. Por que a gente não faz isso, o Henrique? É uma oportunidade ímpar esse da recomendação. A gente tem que aproveitar esse momento. Vamos aproveitar, mano. Ai, que demais, cara. Qual que é o seu maior sonho em relação ao graphic novel? Assim, você tem uma meta que você quer alcançar, Gabriel? No sentido de... No dia que eu fizer isso em relação ao HQ, eu vou estar realizado. Existe isso? Ah, acho que não. Porque os meus objetivos e as minhas metas, elas vão mudando tanto, sabe? Na medida que eu vou aprendendo, que eu vou entendendo mais coisas. Então, eu não consigo dizer que, nossa, eu tenho essa meta enorme pra chegar ali na frente. eu gosto mais de trabalhar com metas menores que eu vou alcançando, sabe? Ah, que demais. Eu sou muito parecido com você nesse aspecto. E você tem dificuldade de se desapegar de uma meta antiga? No sentido de, poxa, há um ano atrás eu queria fazer isso, mas sabe que não faz mais sentido? Você continua pra honrar suas escolhas passadas ou você fala, ah, ok. Vou dizer pra você que não costuma acontecer comigo. Não costuma acontecer comigo essa coisa de desapegar do negócio. Eu fico muito, por exemplo, e quero dizer, eu comecei em 2016. Eu lembro que a primeira comiczinha deles eu postei em janeiro de 2016. E desde então eu tenho meio que caminhado na direção de produzir uma graphic novel com os personagens. E até... Mas tem sido um processo natural? Um processo natural. Sim, tem sido um processo natural. E eu acho que até eu ter esse volume físico em mãos, eu não vou descansar, eu não vou deixar quieto, sabe? Isso é uma coisa meio... Ah, legal. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. É importante ter esse tipo de coisa, né, cara? Porque eu acho que esse tipo de coisa ajuda a gente a levantar da cama, né? Ah, com certeza. Eu acho muito triste quando você simplesmente você... Ah, não, deixa quieto. Não me importa mais. Você diz em relação a o quê? A teus projetos. A teus projetos. Você tem lá no teu projeto aquele seu pet project, né? E aí você passa o tempo e você fala Ah, não. Tá bom. Desisti, sabe? Eu acho isso muito triste. Ah. Ah, vamos conversar, Gabriel. Eu acho que desisti e... É, o maior que eu vou começar. Eu sou mestre, Edu. Eu sou mestre em abandonar coisas. Fala mais, fala mais. Eu não vou nem falar o nome que ele fica puto comigo. Ele foi anti-branco. Vamos lá. É, então. Tá lá. É porque, assim, tem projeto pra mim, pelo menos, particularmente, que eu... Que o projeto... Que a função do projeto, na verdade, ela se revela pra mim como me mostrar que não era aquilo realmente que eu queria fazer. Sabe? Então, nesses casos... Faz sentido. Tá. Entendeu? Acho que nesses casos até vai, né? Não é o meu sonho, sabe? Não é o Teen Titans da minha vida. Não, tudo bem. Mas é algo que... Não, acho que faz sentido, sim. Porque eu sou muito... Eu sou uma pessoa muito influenciável. Então, se eu tô no meio de pessoas que respiram ilustração, muito provavelmente eu vou... Eu vou gostar mais, assim, sabe? De ilustração. E eu tenho essa tendência, sabe? A acompanhar os meus amigos e o meu... Meu meio social de alguma forma, sabe? Eu sou tipo uma esponja, sabe? Eu vou absorvendo o que tá na minha volta. Isso é... É já... É essa a minha autoanálise, sabe? Já percebi isso. Aí teve uma época que eu trabalhei com o Camilo Solano que é meu amigasso, assim, meu irmão. E a gente consumia muito quadrinho. A gente conversava muito sobre quadrinho e aí... Sabe quando vai surgindo aquela vontade de quadrinho? Sim. Só que aí eu quis... O meu projeto, um dos meus primeiros TCCs ia ser um quadrinho, sabe? Só que... A minha vida foi pra um outro caminho. Não foi dessa parada. Então, aquele projeto... É... Ter feito parte desse projeto me mostrou que não era aquilo realmente que eu queria. Sabe? Entendi. Não, você tá sendo verdadeiro com você mesmo. Acho que não... Não tá errado. Ó, pra dizer que... Pra dizer que eu não abandono projetos, quando eu tava ali no meu ensino médio... Claro que faz tempo já. Mas quando eu tava no meu ensino médio eu tinha um projeto lá, uma historinha do mangá que eu queria fazer. que eu era todo... Eu era todo taquinho e tal e via outro anime e fazia... O taquinho. É, não. Eu era todo desses, né? E esse projeto eu meio que abandonei. Pelo fato que eu não consumo mais tanto mangá e mesmo os mangás que eu consumo não é uma linguagem que... Não é uma linguagem que eu quero usar. Não é uma linguagem que eu me identifico mais. Sim. Você entendeu? Então, não faz... Pra mim... Eu lançar um projeto de mangá com todos aqueles clichês japoneses e aqueles... Aquelas situações japonesas. Enfim, pra mim não faz mais sentido. É, exatamente. Nani! Nani! Sabe? Não faz mais sentido. Pra mim não faz mais sentido. Claro, eu conheço artistas igual... Tem uma artista aqui, a Shilin. Vocês conhecem ela? Não. Não. De nome, não. É que ela tá meio sumida. Faz sempre que eu não vejo nada dela, mas alguns anos atrás ela era grandona no DeviantArt. Ela tem um projeto, um mangá... Ela é canadense. E ela tem um projeto de mangá que ela mesma lançou. Eu não sei se ela fez crowdfunding, não sei como é que ela custou o projeto, mas ela tá acho que no quinto volume e ela gosta tanto de mangá que ela tá produzindo mangá e sabe... Sim. E não interessa. Eu acho isso muito legal se ainda faz sentido pra você. Mas se não faz mais sentido pra mim, não tem porquê eu continuar nesse projeto. E eu acho que é o que você tá... Eu me identifiquei com o que você tá dizendo, com o que você disse ali do teu projeto de comic que você abandonou. É, então... É porque, voltando no papo de referência, a gente tem que... Eu acho que isso vem com o tempo também, quando a gente começa a separar as coisas. A gente tem diferentes referências. Como eu disse, eu acredito que seja importante pra um profissional ter poucas e boas referências daquilo que você quer produzir, mas isso não te impede de ter outras referências em universos diferentes que você não necessariamente vai trazer pro seu trabalho. Se trazer, pode até ser um complemento, mas você ter referências em outros universos é perfeito. Quais que seriam as suas outras referências, além de comics e de um trabalho próximo do seu, de artistas que fazem algo próximo do que você faz hoje? Quais que são as suas referências? A pergunta é, artistas que trabalham em outros ramos ou outras mídias? Outras mídias, se você, por exemplo, não sei, você falou de mangá, de anime, por exemplo, você ainda consome? Você tem esse tipo de referência? Olha, consumo, não vou dizer que não, gosto e consumo, mas de maneira alguma não é mais influente pra mim, entendeu? Mangá e quadrinhos japoneses de maneira geral. Tipo, sei lá, o anime que eu tô vendo agora, o Boku no Hero Academia, adoro, adoro, acho assim, incrível, acho uma delícia de ver, mas não é influente no meu estilo, no meu trabalho, você entende? Vem muito com maturidade isso. Passou aquele momento que você falou, né, que você teve que escolher o caminho. De autoconhecimento. Exatamente. Você escolheu o caminho, segue por ali, se firma, acho que isso é importante, em algum momento na carreira de um artista de ser feito. E não quer dizer que é definitivo também, né? Não, é definitivo, pode ser que daqui, sei lá, dois, três anos eu volte a ficar pirado em anime, qual o problema? Entendeu? Aí, daijobu, cara. Daijobu, mãe. Daijobu. Fala em português comigo que eu não sou japonês, menino. Que genial. Eu acho que a função do projeto, eu acho que o que é triste é quando a pessoa abre mão, mas apaixonada por ele, né? Isso. Essa é a questão. Perfeito. Eu acho que as prioridades da vida vão aparecendo, né? A vida de um homem secular é muito demandosa, não existe a palavra demandosa, mas vocês entenderam. Muito atribulada. O homem contemporâneo Atribulado, muito obrigado. É muito atribulada. Exatamente. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigado. Exatamente. Tirou da minha boca o que eu queria falar. Exatamente. E não, isso que eu acho que é o pior cenário, realmente. Você deixar um projeto de lado ainda apaixonado por ele. É. Então, é muito difícil hoje a gente conseguir se comprometer a algo muito grande. Aham. Como um projeto. Uma HQ é um projeto enorme, né? Sim. Porque a pessoa vai falar porque a pessoa vai falar é só desenhar os quadradinhos. Isso aí já era. É nóis. Mas se você pensar em todo o processo é muito longo, né? Da mesma maneira que a animação, né? E qualquer outra área, né? Alguém pode olhar de fora e falar não, é só apertar criar quadrinho no Photoshop e acabou. Tá pronto. Então, é uma demanda muito grande. E se a pessoa não tiver aquilo muito claro na cabeça dela, uma real intenção de executar aquilo, um propósito maior pra fazer aquilo, é muito difícil que ela se comprometa até o final, né? Sim. Que artifícios você utiliza pra não desistir do Icarus, por exemplo? In the Sun. Internos, eu digo. Artifícios do tipo, que história você conta pra si mesmo que faz você não desistir desse projeto? Ou de qualquer outro projeto, tá? Olha, uma coisa que eu tiro muito dos 365 dias foi a sensação de ter terminado o projeto, de ter terminado um projeto de duração de um ano. A sensação que você tem quando você termina um projeto desse, quando você se propôs a uma coisa e aí você levou aquilo até o final, até hoje, já foram três anos depois do projeto, pra mim ainda foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, de eu ter terminado aquele projeto. Eu provei muita coisa pra mim mesmo, sabe? Entendi. Aquela coisa que a gente tava conversando no começo do podcast, aquela coisa de clicar um botãozinho na sua cabeça, tipo, nossa, eu gostei do que eu tô sentindo aqui, eu quero sentir isso de novo. Você entendeu? Então eu quero sentir essa coisa de novo de terminar um projeto, entregar aquilo e falar, pronto, acabou. Você entende? É um artista mesmo, né? É um homem dos sentimentos, é um homem das emoções. Ah, que coisa maravilhosa. Muito bom. Marco, o que que tá te estimulando a fazer live todo dia? Compromisso, eu acho. Compromisso com quem? Com o quê? Cara, com o mundo, assim, sabe? O mundo? É, eu setei uma expectativa comigo mesmo, sabe? De ter certo nível de qualidade no trabalho daqui alguns meses. Então eu preciso cumprir isso de alguma forma, sabe? Então, eu encaro realmente, por exemplo, as lives que você falou, que eu tenho feito, eu encaro como um trabalho, de verdade. Eu tenho a mentalidade de que eu ponho a roupa pra ir pro trabalho e eu sento aqui e eu estou trabalhando enquanto eu tô fazendo isso. Eu não atendo o telefone, eu não aceito interrupções, saca? Porque eu estou trabalhando, sabe? Então, eu mudei uma chavinha no meu mindset, entendeu? Eu não tô só fazendo isso porque eu gosto, eu não tô fazendo só isso. Eu tô realmente trabalhando porque eu preciso melhorar de uma forma ou outra, entendeu? Eu não tenho outra possibilidade na minha vida. Eu não posso me dar o luxo de falhar miseravelmente, entendeu? Eu posso falhar um pouquinho só, não muito, sabe? Pagou de brincar de casinha. Cara, é porque quando eu acho que... Quando a água bate na bunda, é acho que é aí que a gente começa a caminhar de verdade, sabe? Eu acredito muito nisso. Pelo menos eu funciono dessa forma, sabe? Eu não sei como é que o Gabriel funciona, mas se tá tudo muito tranquilo, se tá tudo dando muito certo, sem você fazer muito esforço, parece que fica meio chato a vida, sabe? Então, eu até trouxe alguns... Tá jogando no easy? É, parece que tá jogando no easy. Então, eu trouxe alguns empecilhos que me forçariam a me mexer, cara. Então, acho que dessa forma eu comecei a, sabe, a andar e agora eu tô trotando e eu quero estar correndo já já, entendeu? Tô me mexendo, tô me mexendo. Ah, o ser humano. O ser humano é um ser fascinante. A gente é condicionado, né? Ele nunca está satisfeito, está sempre em busca do próximo desejo, como diriam... Como diria Sócrates, né? Quando... Na verdade, Platão. Que sempre que a gente tem um desejo e a gente satisfaz esse desejo, logo, cria-se um espaço para o próximo desejo e assim será pelo resto da sua vida. Oremos. Sempre vai aparecer alguma coisa na sua frente. Sempre vai aparecer algo diferente. A gente sempre vai buscar um desejo. E é interessante que isso tenha, né? A nossa gasolina. Muito bom, né? Eu fiquei estagnado muito tempo na minha vida, cara, pra não ter mais isso agora, entendeu? Estagnado? Estagnado. Que triste, Marco. Verdade. Nossa! Nossa! Depois a gente conversa sobre isso. Nossa! Que isso, hein? Gabriel, em 2013, então, você disse que não desenhava muito. Isso. Por que você não desenhava muito e o que te fez voltar a desenhar? Em 2013... Ó, eu saí do ensino médio em 2011, que foi a época que eu ainda estava desenhando. Daí, em 2012, 13, foi aquela entrada da vida adulta, de você começar a fazer faculdade. E aí, em 2012, eu tinha saído da casa dos meus pais, eu estava morando num hostel onde eu estava trabalhando e morando lá. E acabava que estava muito complicado pra mim. Eu não tinha mais tempo, sabe? Não que eu não tinha mais tempo, eu não vou dizer... Eu vou estar mentindo se eu dizer que eu não tinha tempo. Mas... Life gets in the way, sabe? Você fica, tipo, cheio de coisas, cheio de trabalho, coisa de faculdade, sua cabeça fica cheia. E aquela coisa que era só um hobby, que era desenho, eu estava se perdendo por conta disso. Você entendeu? Certo. E isso foi no final de 12, foi se perdendo, e aí 13 foi o pior ano pra desenho, porque eu devo ter feito acho que uns 3 desenhos o ano inteiro. E eu reparei nisso, quando eu me toquei nisso, eu falei, pô, essa era uma coisa que eu gostava pra caramba e eu estou deixando de se perder, eu não quero deixar de se perder. Daí eu montei o projeto pro ano seguinte. Caramba, exige muita coragem em você fazer o que você fez, de sair totalmente daquele âmbito de desenhar e de repente falar, vou fazer exatamente o oposto ano que vem, né? Alguma chavinha tem que mudar muito fortemente, né? E é por bem ou por mal. Eu sinto que às vezes o que acontece é que a gente está num aquário onde os peixinhos eles estão andando com alegria, cirilampos, felizes, e o que acontece é que alguém joga um tubarão dentro do aquário. E é interessante como o comportamento dos peixes mudam quando tem um tubarão dentro do aquário, né? Exatamente. Ao invés de eles estarem chupando vidro, né? Ou fazendo qualquer outra coisa, entrando em barcos de porcelana, seja lá o que for, eles começam a pensar, será que é hoje que eu viro marmita de tubarão? Como diria nosso querido Baltazar no início do episódio. Será que é hoje que eu viro marmita de tubarão? E a gente luta muito pra não ser marmita de tubarão, não é? Cara, é perfeito. É exatamente isso. É o que eu falei, Henrique. É exatamente o que eu falei, cara. É o meu pensamento. Eu sei, mas a minha analogia é a minha analogia. Ah, desculpa! Dá licença. Dá licença, cara. A diferença da sua analogia é que, na verdade, você tá usando tubarão e peixinho, né? Eu uso um T-rex correndo atrás de mim loucamente, querendo me engolir. Então, pronto. Acho que com dinossauros tudo fica melhor, não é mesmo? Ai, que demais. Muito bom. Gabriel, pra fechar, meu querido, você quer deixar uma mensagem final do He-Man pra quem tá começando, tá desmotivado? Quem só fez três desenhos no último ano? O que você tem a dizer com essa pessoa? Volte a desenhar o quanto antes, tá? O quanto antes melhor. E, de novo, batendo na tecla do focar na quantidade de desenhos, desenha pra caramba, sabe? Tenta fazer um desenho porco uma vez por dia que aquele desenho ruim, ele vai ficar cada vez melhor porque você tá praticando aquilo todo dia. Você tem que fazer do desenho um hábito teu. então qualquer coisa que você puder colocar pra fazer isso acontecer, qualquer coisa que você puder impor pra você mesmo pra fazer isso acontecer, é totalmente recomendável. E, assim, você tem uma... Hoje em dia, acho que tá até mais fácil porque você tem uma comunidade de artistas enorme e, claro, que tem muito artista que provavelmente não vai te dar bola, não vai te responder, mas tem muito artista que vai. E tentar se rodear de pessoas que te inspiram e de pessoas que vão te ajudar a crescer como artista eu também acho essencial. Gabriel Piccolo, minha gente, olha aí. Atenção-se os papadaios bandoleiros, chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinhos na garrafa Márcio Árvore. Mas antes, veja bem, veja bem, veja bem, antes, eu acho que a gente tem uma novidade muito boa e a gente quer compartilhar com vocês. Olha aí. É, meu amigo, tá acontecendo coisas maravilhosas. Veja bem, dia 19 de janeiro de 2018, a gente vai ter um encontro online gratuito com a Letícia Gillett, artista 3D do jogo Overwatch da Blizzard. Já ouviu falar desse jogo, Marco? Olha, não sei, é um lançamento aí? Isso, é um lançamento. Overwatch que é um dos meus jogos favoritos, cara, viciadíssimo, mas assim, tento maneirar, tento maneirar, mas é muito bom, cara, recomendo. Pois é, e nesse encontro a Letícia vai falar sobre o processo dela de 3D, vai falar basicamente do desenho até o 3D, ela vai apresentar o processo dela, a gente tem muitas novidades boas nesse encontro e no segundo encontro também, que vai ser uma continuação do primeiro no dia 21. Então, dia 19 de janeiro, sexta-feira, às 8 da noite, a gente tem o primeiro encontro com a Letícia e a gente tem o segundo encontro para fechar com chave de ouro dia 21, dois dias depois no domingo. Então, se você planeja, tem interesse em um dia trabalhar com 3D, essa oportunidade é de ouro, muitas coisas boas vão acontecer, então não perca por nada essa oportunidade, ok? Então, na nossa fanpage você vai ver lá que está em tudo que é lugar, a gente está falando desse evento, é só você se cadastrar gratuitamente e eu tenho certeza que você vai aproveitar bastantão, beleza? Galera do 3D, esse é um chamado para vocês, viu? Eu já vi muitos comentários falando mas traz-nos artistas de 3D, nós somos o 3D, ó meu Deus, gente, é um chamado para vocês isso, então, até para quem não é do 3D seria legal de assistir, mas meu, é para vocês essa parada, assista esse encontro que, para quem não está lembrando, Letícia Gillett é a Letícia Reinaldo que a gente gravou um Iconicast, que na época a gente chamava ela de Reinaldo, agora é a Letícia Gillett, que ela agora trocou o nome no Facebook ali. É, por isso, mas a Letícia cara, que ela tem o espírito do Iconic, acho que é um dos, acho que até hoje é um dos meus Iconicast favoritos, assim, os mais engraçados, ela tem o espírito, assim, então pessoal, compareça a um encontro, por favor. Ah, vai ser incrível, gente, vai ser incrível. Então é isso, Marquete, vamos ver então os nossos recados na garafa? Vamos, vamos. Vamos começar com Clayton Shiroma. Olá, seus guri grande. Como ter um feedback para os meus desenhos? Pois só um like não diz muito. eu ainda não estou pronto para dizer que trabalho com ilustração, estudo e tento melhorar, né? Como lidar com isso, né Marquinho? Então como que você, Marco, você ilustrador, homem de sucesso, como que você perde o feedback dos seus desenhos? é que eu já tenho alguns amigos na área, né? Então para mim fica mais fácil, sabe? Isso aí está a resposta, né? É, então, mas o que eu ia sugerir para você, se você não tem esse privilégio que eu tenho de ter bons amigos na área, entre em grupos, cara, tem vários grupos de arte no Facebook, no WhatsApp, eu já vi, no Discord, até o pessoal da minha live, a gente tem um grupo no Discord, se você quiser, se possível, Henrique, deixar o link nos comentários, na descrição, porque lá a galera troca muito feedback também, eu apareço de vez em quando para ajudar o pessoal também, sabe? Então, tenta se envolver de pessoas, né? Com o mesmo interesse que com certeza você vai crescer muito. É, eu concordo com o Marquinhos. Eu acho que é bem por aí mesmo, Marquinhos. Agora, vamos supor novamente que a pessoa não tem contato com outros artistas, você pode tentar enviar mensagem para artistas que você gosta, mas faça isso sem expectativa, porque essas pessoas são ocupadas, essas pessoas têm muitas prioridades, certo? E mais uma coisa que eu peço é que você evite só tentar sugar os outros, sabe? Tenta devolver também. Eu acho que uma maneira de você se ajudar também é você devolver o que você conhece para os outros, porque isso vira um ciclo de gentilezas, entende? Então, você pode tentar conversar individualmente com artistas, mas sem expectativa de que isso vá funcionar, mas eu acredito que a dica do Marco é melhor mesmo, de você entrar em grupos e se envolver com pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você, que isso é importante porque vocês vão falar a mesma língua, acho que isso é vital. E, claro, tenha um mentor, faça algum curso, pague alguém para ter feedback, eu acho que é um ótimo caminho. Exatamente, cara. Muito bem. Só para fechar, Marquitio, vamos sugerir alguns grupos, tem o Tio Minds no Facebook que é muito legal, bate-papo ilustrado também, o Guido Palavra Nerd também começou de pintura digital dele, é bem legal. Então, tem muita coisa bacana, gente, só vocês procurarem aí que vocês vão achar bastante coisa legal, viu? É, também, só para, eu falei do Discord, além do meu grupo, tem o grupo da Lu, do Tio Minds também, né? Que ela faz lives, ela fazia lives, eu acho que ela vai voltar agora, mas ela tem um grupo bem legal também no Discord, se possível, a gente deixa os links aí na descrição, beleza? Muito bem. Fechou, então vamos lá, a próxima mensagem de João Gabriel. Olá, capitão. É, só com você então, Henrique. Não, cara, 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 cara. Mentira, ele fala, ele fala, eu acabei de ler aqui a mensagem, ele vai falar de mim no final. Neste mar de referências onde barcos e navios navegam, como posso descobrir o meu próprio estilo e não ser uma cópia do que gosto? Aí vem o detalhe, Marco, Bauru é top. Aí. Bauru é top. Grande Bauru. Isso aí, grandiosa Bauru. Enfim, e aí, como é que você encontrou o seu próprio estilo, Henrique Lira? Cara, eu nunca busquei, na verdade. Eu nunca busquei, né? É uma coisa que eu acho que é interessante você buscar ativamente, sabe? Eu acredito que os seus interesses, as suas investigações, as suas experimentações, naturalmente vão te levar para um caminho específico, tá? Então, o que eu recomendo que você faça, João, que você pare de se preocupar em buscar um estilo e se preocupe em experimentar mais, em tentar coisas diferentes, em produzir mais, porque naturalmente as coisas vão te causar sensações e sentimentos quando você produz elas. O que eu quero dizer com isso? Você vai fazer alguma coisa que você fala, cara, eu gostei disso, eu quero fazer um pouco mais disso. Depois de algumas, algumas vezes disso acontecendo com coisas diferentes, você vai ver que, você vai começar a se identificar com uma coisa menos que outra, então é através do empirismo que você descobre seu estilo, sabe? Eu não acho que é uma busca ativa, eu acho que é uma consequência de uma investigação mais efetiva, mais eficaz e mais intensa. O que você acha, Mario? Discord, não, mentira. Eu acho que, além disso que o Rick disse, além disso que o Rick disse, eu sugiro que você tenha poucas e boas referências. Isso eu acho que eu já falei várias vezes aqui no Iconicast, mas eu acredito ser muito importante você ter boas referências de pessoas que já estão no mercado e isso vai te trazer inconscientemente o seu, entre aspas, estilo, sabe? nós somos nada mais nada menos do que a soma, eu já falei isso, eu lembrei agora, nós somos a soma das nossas referências, né? Nós somos um amálgama das nossas referências. Amálgama! O Jô! Lembra? Lembra que eu já falei isso aqui? Lembra? Como esquecer da amálgama? Então, mas isso é verdade mesmo, sabe? Mas eu, se fosse você, não ia atrás disso, deixa que o seu estilo desenvolva naturalmente, entendeu? Oh yeah! Deixa acontecer naturalmente, como já dizia o poeta. Como diria o poeta... De quem quer essa música? Catinguele? Não, né? Esqueci. Catinguele. Eu não sei, eu chuto qualquer coisa, eu não sei. Ai, ai. Obviamente é do... Grupo Revelação. Grupo Revelação. Ai, genial, genial. Junebas! Olá, Marujos! Adorei o canal, estou começando na área de ilustração e tenho ainda mais interesse na área de pintura digital. A minha dúvida é, é tarde para iniciar aos 35 anos? Que é a idade dele? Olha, Junebas, a gente já falou bastante sobre isso no passado, então logo de cara eu digo não, não é um problema, ok? Não é. Eu tenho um café icônico que a gente fala justamente sobre isso, se você achar no nosso YouTube, se eu não me engano chama Estou Velho para Começar? É tarde demais? Algo assim. Encontra esse episódio que eu falo justamente sobre isso, eu acho que vai te ajudar, mas logo te adianto que não, não tem idade para começar. O que importa é você fazer algo, é você aproveitar o processo, entendeu? Eu acredito que é você ter paciência e eu acredito que com 35 anos com maturidade a gente consegue ter um pouquinho mais isso aí, né? Na verdade, eu acho que é até melhor se começar agora que sua cabeça está mais amadurecida, sabe? Até no episódio do Hero, do Cash, ele estava comentando, não sei se você lembra, Marco, de uma aluna que ele teve, ela já era uma empreendedora de sucesso, ela tinha vários negócios e ela foi aprender a desenhar, sabe? E ele falou que foi uma das melhores alunas dele porque ela tinha uma maturidade, ela aceitava errar com mais facilidade, ela tinha menos ansiedade no processo, ela aproveitava o momento, então tem coisas que, muito benéficas que vem com a idade, então eu acho que é justamente o contrário, até melhor que você comece agora que você vai, acho que você vai ter um processo mais, uma digestão mais interessante, talvez, do processo. Meus dois centavos aqui é só para te lembrar de que a idade não é, digamos assim, não vai te colocar na frente ou atrás de ninguém, cara. Quando você começa o estudo de desenho, você está, digamos que, no mesmo nível que todo mundo que está começando desenho também, independente da sua idade, então se você está começando com 35, com 12, com, enfim, depende, aí entra a questão da maturidade, mas se você tem 35 ou 18 anos, vai, para ser mais claro, você vai começar a estudar do mesmo jeito que a outra pessoa, entendeu? Então, não se foca na sua idade, se foca nos estudos, sabe? Vai atrás de livros bons e vai atrás de boas referências que você vai conseguir chegar no seu objetivo com certeza absoluta. Você só vai precisar saber que isso demora um tempo. Vai demorar, por exemplo, 4 anos para você aprender a desenhar, tanto com 35 anos, tanto com 18 anos, entende? Isso só vai depender do esforço que você vai despender nesses estudos e da sua resiliência, entendeu? E a questão da idade, ela só vai afetar as coisas que estão em volta do estudo de desenho. O estudo de desenho é, sabe, é para sempre, entende? Não vai mudar. O que vai mudar é as coisas que o Rick disse. É a sua maturidade, é a sua persistência, é você entender que não dá para perder tempo, sabe? Esse tipo de coisa. Nesse tipo de coisa, beleza, mas no estudo em si de desenho, tanto faz. Muito bem, muito bem. E outra coisa, né? As empresas, elas estão preocupadas com o seu resultado, não com a sua idade. Certo? Exatamente, cara. Exatamente. Elas querem saber se você vai entregar ou não. Ninguém nunca me perguntou a minha idade para saber se eu podia fazer um freela, sabe? Ninguém nunca me pediu currículo também. Isso é uma coisa, sabe? Tanto faz, cara. O que vai importar nessa área de ilustração é a qualidade do seu trabalho. Uhum. Muito. Muito bem. Voz da maturidade, hein? Olha aí. E acho que é isso para os nossos recadinhos de hoje, não é verdade, Marquinhos? Você está falando, você é o host, né, querido? Eu sou... A gente é o host. Não, eu estou aqui como convidado. Eu sou convidado. Convidado fixo, né? É que nem aqueles casais que estão há cinco anos juntos. Não, a gente não está namorando, não. Não, é só... Já moram junto há oito anos. Não, não. A gente só... É complicado. Eu sou tipo Kramer. Eu sou só o vizinho que estou sempre na sua casa. Está tudo bem. Muito bem, gente. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Se quiserem deixar o seu recadinho na garafa, está aqui no link na descrição para você enviar o seu recadinho. A gente adora receber eles. E a gente se vê em uma próxima oportunidade. Não é verdade? Um beijo, gente. Um beijo. Um beijo para vocês. Um beijo. Bom dia, tripulação. O sol, os passarinhos e uma foca acrobata me inspiraram para lhe perguntar uma coisa muito importante. O que há por trás do seu pincel? Em outras palavras, que histórias você tem contado com o seu trabalho? Seu trabalho, ele tem sido uma ferramenta da sua mensagem? Ou você está contando a história de outras pessoas? A gente pode cair na tentação de produzir o que todo mundo tem produzido para entrar na onda do momento. Sejam orques, pôneis zumbis ou Chewbacca com roupa de banho. Não sei. E se é isso que você quer produzir, ótimo, mas sempre pense de que maneira você fará esse trabalho ser autêntico. Ter a sua carinha linda embutida. E eu não digo só tecnicamente, não. Ter uma boa técnica é fundamental, com certeza. Mas desenvolver a técnica é como desenvolver um músculo. Pratique com frequência e do jeito certo que tudo vai ficar bem. O que vai fazer o seu trabalho ter a sua cara é a sua voz, a sua perspectiva única em relação à vida, o universo e tudo mais. Por isso, se dedique para ser autêntico e dê de presente ao mundo a melhor versão de si mesmo. É isso que faz grandes artistas. É isso que faz grandes pessoas. E já que seu trabalho reflete você, eu deixo aqui uma pergunta final. O que você anda refletindo? Tenha uma ótima semana e continue na vereda. E continue na vereda.